Música Parece um sonho, a gente fica juntos Andar a pé na chuva, sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo, da mágica no olhar Aceita que tudo se perdeu, amor não dá Com o meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá Já sem você não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, te amo Cê cai na minha alma Bate as obras de chama Com o alto pra você Aceita que tudo se perdeu, amor não dá Com o meu coração pedindo pra você voltar Tá passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá Não dá Não dá Já sem você não dá